Música Matalha, tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a camada, véia, cê tá todo mundo Matalha, tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a camada, véia, cê tá todo mundo Matalha, tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a camada, véia, cê tá todo mundo Matalha, tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a camada, véia, cê tá todo mundo Matalha, tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a camada, véia, cê tá todo mundo Natalha, tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a cama da véia, cê tá dono roco Natalha, tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a cama da véia, cê tá dono roco Natalha, tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a cama da véia, cê tá dono roco Natalha, tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a cama da véia, cê tá dono roco Olá, olá, olá